É o seu sol, você saberá que algum espírito sempre separará E a água que sagra será o dia, sempre separará O seu destino sempre separará A chuva vem me dizer Se fosse lá em cima pra derramar você Se fosse lá em cima pra derramar você Se fosse lá em cima pra derramar você Sem tuas esforas Sem o teu domínio Sem tuas esforas O meu Deus, oh Deus, oh minha gente É jeito humilde Samba da minha terra deixa a gente imbore Quando se canta todo mundo vale Quando se canta todo mundo vale Sem tuas esforas, minha terra deixa a gente imbore Quando se canta todo mundo vale Hoje, oh minha, oh minha Hoje, oh minha, oh minha É jeito humilde É jeito humilde É jeito humilde